Chegamos ao programa de número 47 e hoje para falarmos sobre Orçamento de 2018. Vai ter concurso? De fato, o ano de 2018 é um ano complicado para o nosso país porque é o ano que a gente está aí se recuperando de uma crise que é sabida por todos os setores, tanto o público quanto o privado. Mas para o Serviço Público 2018 não vai ser um ano sem concursos, pois teremos oportunidades em diversas áreas. Veja como foi o orçamento e veja se você já pode começar o seu estudo e comemorar, passar o ano novo visando sua carreira nova. Foi aprovado pelo Congresso Nacional na última quarta-feira, dia 13 de dezembro, o orçamento com previsão para criação de cargos, bem como para provimento. O que quer dizer isso? Nesse orçamento tem a possibilidade de criação de novas vagas que não existiam, bem como para preencher aquelas que estão vagas, beleza? Das quais são mais de 10 mil cargos. E aí você tem o seguinte, 4.404 são para provimento dos cargos que já estão vagos e 6.564 criação de novas oportunidades, novas vagas dentro da administração pública. E aí você pode reparar o seguinte, em relação ao Poder Executivo, eles deram autorização de 3.220 vagas. Então o maior número de vagas que são autorizadas tanto para criar quanto para prover é do Poder Executivo e isso é bem natural, né? O poder, entre os três, do Executivo, Legislativo e Judiciário, aquele que tem mais gente, que tem mais pessoal, é o Poder Executivo, que é ele que desempenha a atividade administrativa como sua função típica. Então é ele que movimenta basicamente o Estado. O Poder Judiciário tem a função jurisdicional e o Poder Legislativo tem a função legislativa e de fiscalização. Então as atividades são menores. Então exige menos pessoas para poder fazer a movimentação de suas funções típicas, ou seja, das funções próprias de cada um dos poderes. 1.533 vagas fazem parte do quadro das Forças Armadas, Marinha e Exército Aeronáutica. Então eles estão fazendo uma reposição para as Forças Armadas de 1.533 vagas. 1.367 para o Fundo Constitucional do Distrito Federal e 320 para a substituição de terceirizados. Isso é o que está aprovado dentro do Poder Executivo. E trouxeram ainda 7 vagas para o Ministério Público Federal, 6 vagas para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 12 vagas para o Ministério Público do Trabalho e 14 vagas para a Defensoria Pública da União. Só ressaltando o seguinte, por que o Distrito Federal está aqui se eu estou falando do Poder Executivo Federal? Porque em relação à parte das funções essenciais da Administração da Justiça, do Poder Judiciário, da parte do Ministério Público, eles integram a estrutura da União. Então por isso que tem que estar no orçamento federal e não no Distrito Federal. Então só para você saber disso daqui. Isso aqui é o que está autorizado. Alexandre, tem chance de chamar mais gente? Tem. Existe a possibilidade de ter previsão para outros órgãos que não estão nesse orçamento? Tem. Então não fique aí também já desesperado que eu vou explicar como é que funciona e a gente vai voltar um pouquinho para poder analisar o seguinte, o que está lá no Ministério do Planejamento que ele ainda não se pronunciou, que ele pode autorizar ao longo de 2018. E ainda tem aquela possibilidade do seguinte também, o concurso vai ser realizado em 2018 e o provimento em 2019. Então o que tem que haver provimento, isso é fato. Eu costumo dizer o seguinte, independentemente de aumento de arrecadação, independentemente da situação financeira do país, a máquina pública não pode parar. E quando eu digo que a máquina pública não pode parar, quer dizer que só tem um jeito de você fazer a reposição do servidor. Concurso público. Não tem outro jeito. Eu não posso contratar terceirizado, eu não posso contratar empresas privadas para realizar atividades próprias do Estado, por exemplo, tribunais, atividades policiais, atividades de fiscalização, atividades de regulação. Não adianta, são funções típicas do Estado. Então só tem como você prover esses cargos mediante concurso público. Então querendo ou não querendo, em estado de crise ou não em estado de crise, vai haver concurso. Óbvio que não vai haver aquele número gigante de vagas, igual já ocorreu num passado bem próximo. mais a necessidade vai surgindo, o provimento dos cargos vão acontecendo e você tem que se preparar, porque não pode parar de estudar. Em relação ao poder legislativo, bem menor, 169 vagas, sendo todas elas para serem preenchidas por meio de novos concursos, para convocação de aprovados, da seleção em andamento ou comissionados. 89 para a Câmara dos Deputados, 70 para o Senado Federal e 10 para o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Para o Poder Judiciário, 6.033 novas oportunidades previstas, sendo que 976 serão para aprovimento de cargos em diversos órgãos. 53 vagas no STF, 50 no STJ, que inclusive já escolheu a banca, a banca é a Sebrasp, 316 vagas na Justiça Federal, 40 vagas na Justiça Militar da União, Superior Tribunal Militar, inclusive está com o edital aberto, o concurso público vai ocorrer à prova no dia 4 de março, vai ocorrer em março, e aí você já pode começar a se preparar, inclusive porque o STM está com o edital aberto. 480 vagas da Justiça do Trabalho, 29 vagas da Justiça do Distrito Federal e Territórios, 8 vagas para o Conselho Nacional de Justiça. A expectativa de 2018 é de muitos concursos, isso aqui é o que está previsto no orçamento. Pode ser autorizado posteriormente outros concursos? Podem. Quem são esses concursos que estão aí na fila aguardando? Você tem o Ministério do Meio Ambiente, está aguardando a autorização, pediram 158 vagas. Tem ainda o IBAMA com 1.630 vagas. Tem o ICMB, o Instituto Chico Mendes, que relaciona-se com a atividade também do IBAMA, na área ambiental federal, 1.132 vagas. Tem o Jardim Botânico com 58 vagas. Tem o MEC, que ainda não divulgou a solicitação dele, mas está lá no Ministério do Planejamento. Ministério da Cultura, tem a FBN, tem a Casa Rui Barbosa, tem o IFAM, tem o IBRAM, tem a Fundação Palmares, tem a FUNAI, que ainda não divulgou, mas solicitou, tem a FUNASA com 459 vagas, tem as agências reguladoras ANEEL 148, ANA 88, Agência Nacional de Transportes Terrestres 720, ANSINE 15, ANVISA 697. O atrativo das agências reguladoras federal é a sua remuneração de nível médio acima de R$ 7 mil e de nível superior acima de R$ 11 mil. Então é bem atrativa, principalmente no âmbito do Poder Executivo, quando se fala de uma carreira de nível médio. Ministério da Saúde, tem o Ministério do Desenvolvimento, tem o Ministério de Minas e Energia, Ministério dos Esportes, Hospital das Forças Armadas, Marinha, INPI, que é uma autarquia, que trata da propriedade intelectual, 360 vagas, e Metro 435, o Senem não divulgou, nem a Sensipan. Ministério da Fazenda, 1.312 vagas, além das 2.083 da Receita Federal. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, 128 vagas, Susep, 290, Tesouro Nacional, 120, Banco Central, 990. A situação do Banco Central também é bem delicada, assim como o INSS. Vai criar um caos se eles não autorizarem esses concursos para reposição. Até 2020, mais de 50% dos servidores irão se aposentar, irão sair de alguma forma do serviço público, portanto, entrará em caos as atividades que cuidam da previdência e de fiscalização. Temos ainda o Ministério dos Transportes, o DENIT pedindo 367 vagas, Ministério da Justiça que não divulgou, PRF 2.778 vagas, DEPEN 1.430 vagas, e a Polícia Federal também solicitou algumas centenas de vagas. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, o orçamento foi aprovado, o Congresso Nacional aprovou, o que foi encaminhado para lá pela Presidência da República, de acordo com a situação atual. Não quer dizer que eles não possam autorizar outros concursos, não quer dizer que esse orçamento, inclusive, possa ser mexido ou alterado. O que eu quero dizer para você é que estude, porque oportunidades em 2018 certamente ocorrerão, e ocorrerão bastante. Temos aberto aí, já de pronto para você estudar no âmbito federal, o edital do STM, está para sair aí alguns TRTs, principalmente na região sudeste, o STJ já escolheu a banca, que é a banca Sebrasp, e aí nós temos ainda a Polícia Rodoviária Federal, que está aguardando essa autorização, que já tem todo um cronograma formado. Então, dizem, de acordo com o cronograma dele internamente, que a prova seria em junho, só está aguardando a autorização. Então, nós temos diversas oportunidades. Fora isso, ainda temos oportunidades nos estados, para você que é da área policial. Polícia Civil do Rio Grande do Sul, edital está aberto, então fica ligado para você que quer fazer a área policial. Quem quer fazer a área de tribunais, o TJ de São Paulo e interior também está com o edital aberto. Então, o que não falta é a oportunidade. Para de desculpa, senta para estudar, passa o ano novo estudando, ano novo, carreira nova, vida nova. Se você tiver dúvidas, sugestões ou perguntas, mande e-mail para nós, oespecialista.com.br e aguardo você no nosso próximo programa.